e quer aprender a fazer uma estaquia desse jeito aqui ó cheia de raízes então vambora para o vídeo segue o vídeo e vamos aprender olá pessoal do youtube eu sou edson silva do canal vida verde e eu vim aqui hoje escolher um pé dessa frutífera que escolheu um galho dessa frutífera para mim está fazendo é uma muda muito legal e para vocês mas exatamente eu vim aqui para você que não não fez a muda sua muda ainda é ouvir mostrar a escolha do galho eu vou escolher esse galho aqui ó vamos escolher esse galho eu explico porque você escolheu um galho igual a esse ele está muito maduro já então nós viemos aqui ó na junção dele tá saindo outro galho que esse galho aqui tá ótimo para fazer uma estaquia porque esse galho ele não está no seu estado lenhoso que esse aqui igual esse aqui esse aqui já está lenhoso e ele também é não está no seu estado herbáceo que aquela planta nova demais então o que que nós vamos fazer gente nós vamos é depois nós vamos dar uns ajuste demais aqui ó nós vamos fazer a de cepa dele né de cepa esse galho aqui ó né tá aqui minha mãe galinha vou preparar ele para você direitinho e vou mostrar para vocês como é fazer uma muda bem bonita dessa planta aqui ó talvez é uma planta aí essa essa muda que eu tô fazendo é uma muda que vai dar os frutos grandes do mesmo jeito da planta mãe ela vai dar os frutos com o mesmo sabor ela vai dar os frutos do mesmo tamanho fica tranquilo aí que você vai tipo fazer um clone da sua planta tá então aguarde um momentinho e voltamos no vídeo então gente vamos preparar a estaca eu vou cortar aqui ó deixando é pelo mesmo um pouquinho de folha porque é necessário ficar essas folhas porque que que acontece essas folhas elas ficam puxando a água da terra a estaca pessoal ela não pode ser muito grande a estaca tem que ser curta para ela ficar é uma estaca bem boa e para ela não desidratar muitas vezes aqui ó vou explicar porque eu cortei aqui ó aqui eu tenho uma gema uma gema de brotação ok uma geminha de brotação aqui ó só onde nasce cada folhinha tá esse carocinho aqui ó aí nesse carocinho aqui nós vamos dar uma raspadinha de lado dele aqui é uma raspadinha bem levinho tá vendo bem de levinho mesmo e o modelo que nós vamos fazer aqui nós vamos cortar folhinha ó vamos cortar vamos só decepar o meio das folhinhas vocês vão observar que a estaca fica normal desse jeito aqui ó ela tá bem curtinha agora eu tenho aqui pessoal o que a areia de construção ó é areia tá com um pouquinho de terra que eu misturei né mas é pouca coisa pessoal pessoal olha aqui ó ela tem aproximadamente uns 12 centímetros né de estaquia e eu deixei essas folhinhas aqui ó para essas folhinhas ajudar ela que essas folhinhas ajudam no processo de que de puxar a água da terra ou seja que a areia né eu coloquei pouquinho a terra mas é 90 por cento é areia de construção tá bem molhadinha ó já deixei molhada a gente faz os furinhos deixa eu mostrar a gente faz os furinhos normal no fundo da aqui ó no fundinho a gente faz os furinhos normal tá aqui ó tá vazando até água no chão a gente faz os furinhos e vem aqui ó eu tenho essa gema aqui tem essa aqui é daqui que vai sair as raízes porque aqui corre um fluxo de seiva e ela vai até nas folhas a folha elabora ela trabalha com o trabalho da fotossíntese e volta por aqui e ela voltando por aqui achando aqui interrompido que eu cortei para fazer a estaca ela vai fazer o que vai forçar aqui a nascer as raízes eu não vou usar é nada de enraizador é um estaca de citro é um estaca fácil de fazer tem que ter paciência só que nós vamos medir aqui o tanto que ela vai entrar na areia ó ela vai entrar na areia aproximadamente dois dedinhos aqui ó só dois dedinhos que ela vai entrar na areia ó e nós vamos fazer o que firmar ela ó depois que ela tiver bem firminha nós vamos fazer o que ó já cortei aqui tá vendo a ponta da própria garrafa eu venho vou tampar ó tampadinha aqui tá tampado 100% a garrafa não pode ter furo não pode ter furo desse jeito aqui você vai deixar num cantinho onde não bate a luz não bate sol pode bater a luz normal assim ó não pode bater o sol tá vão deixar no cantinho e vão tirar a outra que eu trouxe para mostrar para vocês vocês podem ver que verdadeiramente é uma estaquia ela já brotou mas eu vou mostrar para vocês isso aqui ó essas duas folhas cortadas tá vendo são as duas folhas que eu cortei para fazer estaquia o resto é brotação então nós vamos jogar no chão aqui ó isso aqui é terra com areia também pessoal vamos jogar tudo para o chão para vocês verem como esta aqui já ficou olha que linda ó tem até minhoca pessoal olha que lindo que ela tá ó esta aqui pessoal tem uns 90 dias já mas deixa eu falar com vocês com 60 dias ela começa o enraizamento bem ela começa a enraizar bastante com 60 dias ela já começa o enraizamento agora depois de uns 90 dias 100 dias ela vai estar desse jeito aqui ó essa estaca aqui já tem uma estaca pronta para você plantar ela no chão né mostrando novamente é uma estaca tá ótima para plantar no chão e colher fruto dela ela começa a florescer porque como no máximo aí um ano um ano e meio já começa a florescer tá bom pessoal é isso aí que eu queria mostrar para vocês quem gostou se inscreve no canal deixa aí o seu gostei e no mais muito obrigado e aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva e aí e aí e aí Obrigado.